E bora comigo pra mais um vlog de rotina? Eu esqueci de gravar! Eles amaram! Amaram! Ficaram das 6 às 9 jogando Tô com cara de acabada hoje, né gente? Meu Deus, e olha que é segunda-feira Eu vou levar vocês comigo Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Vlogão começando! E gente, hoje é uma segunda-feira Já começando em plena segunda Eu quero gravar hoje e amanhã pra vocês Talvez fique até um pouco menor Porque os outros eu judiei da Bia E gravei muito! Gravei mais de 30 minutos, né? Então talvez seja um pouco menor esse vlog Vamos ver Tô colocando meu babyliss aqui Que ainda tá quebrado Quer dizer, vai ficar quebrado, né? Mas eu já comprei outro Quando chegar eu até mostro pra vocês Enquanto eu faço minha maquiagem Eu vou colocar o babyliss pra esquentar Ai, eu esqueci de lavar minha esponjinha Deixa eu ir lá E já vou começar aqui com gravações Agora já é depois do almoço Que horas são agora? 10 pra 1 da tarde Hoje eu não parei Geralmente segunda e quarta eu não paro Eu paro só pra comer e volto rapidinho Porque realmente é muito corrido E eu vou fazer umas gravações agora à tarde Vou fazer umas gravações de publicidade Também aqui pro YouTube E aí, gente, uma coisa que eu tô testando São protetores solar Acho que é assim que fala o plural, gente? Tem esse aqui, ó Da Latica Que ele é em barra É lindo, né? E ele é em barra, ó Olha que legal Olha só, você vai girando Parece um desodorante Gente, acho que eu já tinha um desodorante assim Que vai girando E esse daqui Que é o da Pink Cheeks Esse aqui é FPS 96 E eu tô testando ele faz um tempinho já Vou até mostrar aqui pra vocês Depois no rosto E ele é muito resistente à água Ao suor Então ele é mais pra quem pratica esporte Mas eu acho que pro dia a dia, por exemplo Hoje eu vou usar ele no lugar da base Pra fazer uma maquiagem levinha E eu vou mostrando aqui pra vocês Esse protetor da Latica é sensacional, gente, ó Você passa ele assim Parece que não tem nada, né? Mas a hora que você passa a mão Você sente o produto na sua pele E eu já usei ele outros dias Inclusive eu passei hoje de manhã E a minha pele ficou De boa com ele Parece que ele não vai secar Porque ele demora pra secar Mas ele seca Então eu gostei bastante Ele não é um protetor barato, né? Ele custa R$159,90 Se não me engano, R$150,00 Alguma coisa assim Então assim Não é um protetor barato Vamos ver quanto que ele vai Durar também Mas eu achei prático Agora eu vou usar esse outro aqui Eu vou gravar e já venho mostrar pra vocês Então esse aqui eu já passei na metade do rosto, gente É bem... Eu achei bem bom, tá? Eu tô usando a cor dessa Não sei quanto tempo vai durar Tipo durar assim, né? Porque passa bastante Mas ele tem uma cobertura muito boa Dá pra espalhar tanto com a mão Quanto com a esponjinha Que eu vou aplicar e espalhar do outro lado Mas olha a cobertura dele Eu achei a cobertura dele legal, né? A cobertura dele é bem boa E eu já usei pra jogar e tal Ele não derrete mesmo Ele, sabe? É super resistente E aí eu achei legal Que é uma alternativa Quem sabe Você que não gosta de usar base Usar o protetor com cor, né? Pra fazer a sua maquiagem do dia a dia Fiz uma make bem básica aqui, gente E ficou assim, ó O resultado com o vação Eu achei bem legal Não cobre igual a base, tá? Mas pro dia a dia Achei bem legal E agora eu vou começar as outras gravações Já gravei um vídeo do YouTube Tô na metade, na verdade, do vídeo do YouTube Inclusive esse é meu lookinho de hoje Gravando, é... Trabalhando em casa, né? Então fiquei assim, bem confortável Inclusive tô até descalça também, gente Já montei as coisas aqui Minha mãe tá passando as roupas pra mim Pra eu continuar gravando Tô com cara de acabada hoje, né, gente? Meu Deus E olha que é segunda-feira É meu final de semana Acho que eu nem gravei vlog Eu participei de um torneio Eu participei de dois torneios Quinta-feira um misto Que eu fiquei com outro homem, né? Que eu fiquei em terceiro lugar E participei de um no sábado Que eu fiquei em primeiro lugar feminino E eu tô muito cansada E hoje eu não ia no beat Mas umas amigas minhas de infância Querem começar a jogar E me chamaram pra ir Elas não têm muito horário e tal Então eu falei pra elas Que eu ia com elas hoje Ai... Tô cansada Mas eu vou lá E aí... Tô editando aqui, ó No celular Tenho mais uma publi pra editar Agora são 4h40 Acho que eu vou sair daqui de casa Umas 5h30 por aí Bom dia, gente Terça-feira por aqui Nossa, ontem eu nem terminei De gravar pra vocês, né? Eu não levei a câmera E aí uns amigos Umas amigas minhas E amigos de infância Querem começar a jogar beat tênis E aí eu falei Bora, bora lá E aí fui Eu nem tava programada pra ir ontem Mas aí acabei indo Por conta deles Pra, né? Direcionar Dar uma base, assim De como jogar e tal E eles amaram Amaram Ficaram das 6h às 9h jogando Eles amaram Já combinaram de voltar mais E tal E é muito legal, né, gente? Porque eu acho muito legal Que o esporte traz mesmo pra gente, né? E principalmente esses jogos, assim Coletivos Porque Você acaba dando risada Você acaba interagindo Conhecendo outras pessoas Conversando Então é muito bom pra cabeça Muito bom pra dar uma aliviada E hoje eu não vou jogar Com toda certeza Porque eu tô muito cansada E ontem Eu fui pra academia também, né? Semana passada Eu não tinha feito academia Por conta dos torneios E ontem eu fui pra academia E eu treinei perna E minha perna tá assim Latejando O que é normal, né? Mas aí hoje Eu vou dar um descanso Pro meu corpo Porque eu acho que Tá precisando Tá bem precisando Agora são 6h30 da manhã E hoje eu tô aqui Com meu café da manhã pronto Café da manhã de sempre, gente Ó Meu cafezinho da máquina Eu tomo cortado Por isso que ele fica Com a espuma um pouco mais claro Um recadinho para vocês Já tomou sua dose de ótima hoje? Não tomou, amiga? Não esqueça Ovinho Com pão de milho sem glúten Mamão com granola Aqui eu só abri o Kindle, né? Mas eu tô fazendo Devocionar o Café com Deus Pai Então vou abrir aqui E a Bíblia tá aqui também Porque daí ele dá o direcionamento De qual parte da Bíblia lê, né? E é isso Então enquanto eu tomo Meu café da manhã Eu faço a minha leitura Eu sempre fiz leitura Pela manhã No café da manhã Mas antes eu lia Outros tipos de livros Sabe? Eu lia livros mais assim De mais de sete e tal Só que hoje em dia Eu tiro esse tempinho Pra conversar com Deus, né? Pra ler sobre A palavra de Deus e tal E é esse momento Que horror Eu respondi no outro vlog isso Mas Pra exemplificar aqui, né? Pra mostrar pra vocês Tirar uma fotinha aqui Pra dar um bom dia No Instagram E agora Só tomando o café da manhã Me arrumar pra sair Porque agora cedo Eu tenho gravações Tenho evento E aí Eu vou levar vocês comigo Hora de fazer a make Então Pra sair, né? Pra poder gravar Trabalhar Vou usar essa base hoje Que inclusive Eu tenho até que comprar outra Gente A full cover Da LP Beauty Essa base é muito boa Ela faz uma baguncinha Na hora de... Tá vendo? Que vaza um pouquinho Na hora que ela fica de ponta cabeça Mas é uma base muito boa E hoje, gente Eu tenho que gravar Arezzo Tenho uma inauguração De um espaço novo Do Boticário Aqui Na cidade E Que mais? Tenho que passar E pegar Semi-joias Pra gravar em casa amanhã Tenho que Fazer um provador Então assim Tem bastante coisa Eu acredito que não vai dar tempo Nem de eu voltar pra casa Pra almoçar Mas quando isso acontece Eu e minha mãe Acabamos almoçando Na rua mesmo, né? Em algum restaurante E tal Pra poder render Porque se eu volto pra casa Pra depois voltar Sabe? Pro centro Por mais que aqui tudo é pertinho E gente Eu dou graças a Deus Assim De morar numa cidade Eu gosto na verdade De morar numa cidade interior, né? Aqui tem 220 mil habitantes Mais ou menos Tudo é muito pertinho Então eu consigo fazer Vários compromissos no mesmo dia Que eu acho isso muito incrível Por quê? Eu penso assim Já pensou se eu morasse em São Paulo? Eu não ia conseguir fazer Cinco lojas Três, quatro No mesmo dia, sabe? Porque a distância é maior Porque o trânsito E tudo mais, né? Eu gosto muito Dessa vida mais pacata Assim, vamos dizer, né? De ter qualidade de vida Tá? Não Tô falando Todo mundo que mora em São Paulo Não tem qualidade de vida Mas eu vejo pela correria Dos meus familiares Como que É diferente o estilo de vida Como é diferente A rotina que eu levo aqui Deles lá É muito diferente Muito diferente mesmo Então eu Sempre falo que eu gosto Sabe? Dessa vidinha assim Mais do interior E eu não penso em mudar daqui Mas se fosse pra mudar Seria também Sabe? Pra alguma cidade Menor Assim Não menor do que aqui, né? Mas tipo Não iria pra São Paulo capital Por exemplo Não sei o que o futuro Me reserva, né gente? Mas não tenho planos Por conta disso Porque eu gosto dessa Rotina Mais Não é uma rotina mais pacata Gente Mas é mais desacelerada Vamos dizer assim Mais desacelerada Hoje vai ser acelerado Que eu tenho que ir um monte de lugar Mas eu Essa rotina, né? E morar numa cidade menor Me possibilita isso Então eu gosto Bastante dessa rotina E aí eu acho que a gente Vai voltar depois do almoço E ainda vamos voltar pro estúdio Porque Ainda vai ter trabalho, né? Tudo que eu gravar hoje Por exemplo Eu tenho Arezzo pra gravar hoje Mas eu solto amanhã Então eu preciso já Deixar editado Aquela história toda Tem uma coisa Que eu já não me identifico tanto, gente É batom muito mate Sabe? Então eu tô passando Bastante hidratante labial Antes de passar Pra ver se ele dá Uma cremosidade Esse aqui é o Hialuronic Do Boticário E aí eu tenho Um batom novo Só que eu achei ele Com acabamento muito mate Que é esse aqui, ó Da Letícia de Paula É o Rosé Mas ele fica mais marrom Em mim também Então eu vou passar Uma camada bem fininha Com bastante hidratante labial Hum, assim que uma camada Mais fininha Eu gostei mais Do tom que ele ficou em mim E agora Ah, gente Outra coisa que eu ia falar Essa aqui é a minha paleta Favorita da vida, né A Face Herol Da Marissa Ad Vou mostrar até de perto Pra vocês verem Ó, o que eu mais uso Fazer contorno E esse aqui O iluminador Que eu uso também Nos olhos, né Então são os dois Que eu mais uso Estão mais usadinhos mesmo E vai acabar, né Acabou, na verdade A linha da Marissa Ad Tá em circulação ainda Mas não vai ter mais Eu tô até pensando Em comprar outra paleta Dessa e deixar guardada Porque essa paleta É muito boa Ela vai lançar Uma linha nova e tal Gente, essa paleta aqui É muito maravilhosa Muito maravilhosa mesmo Agora eu vou fazer o cabelo Falei que eu ia só Arrumar o cabelo Mas já arrumei look Como eu tô gravando Vídeo de look Eu não gravei aqui Né, mas Pra dar um spoiler Pra vocês Do meu look Mostrar o meu look do dia E aí já tô aqui na Arezzo Gente, olha o mundarel De bolsa Que eu tenho pra gravar hoje Muita, muita, muita informação Ai, olha esse Que lindo Eu amei esse Eu também amei Esse aqui é um forte Candidato aí comigo Pra casa Olha que lindo Super baixinho Olha lá Ó, gente Ó, esse aqui tá lindo É, né Ah, meu Não, também a gente Tá em fevereiro ainda Minha filha O que você tá A gente ainda tá em fevereiro Ele é R$299,90 Lindo, lindo, lindo Aí vou começar a gravar, gente E se eu contar pra vocês Que eu fui em inúmeras lojas Já são duas horas da tarde E eu esqueci de gravar Mas vou sentar ali E vou repassar Pois é, gente Esqueci de gravar Mas vou passar um mini roteiro Aqui pra vocês Do que eu fiz Saindo da Arezzo Fui na farmácia Comprar uns remédios Eu tomo remédio Pro estômago É remédio que eu tomo Todo dia, assim E tal Eu tinha acabado Eu fui lá comprar E depois eu passei Na Valizer Pra que, gente As meninas tinham Separado pra mim Aquele sutiã Tomara que caia Que chegou Aquele sutiã Sem alça, né Porque O meu Já tem Mais de um ano Que eu tenho E todo ano Eu troco Porque eu uso muito Eu uso mais sutiã Sem alça Do que com alça Na verdade Tipo, que nem agora Eu tô com ele E ele tá ficando Frouxinho já, né De tanto eu usar Porque realmente Eu uso muito Eu acho mais confortável Ficar livre aqui, sabe Não tem nada Me apertando com as alças E aí tava em falta E chegou E eu pedi pra as meninas Separarem pra mim Vou até mostrar pra vocês Porque daí já fica A indicação Pra mim é o melhor modelo Que deixa tudo no lugar Aliás, uma coisa assim Eu não tenho muito seio Tá? Então É por isso que ele Me dá sustentação Porém, minha mãe Tem mais seio que eu E ela também usa E fala que fica tranquilo Fica tranquilo Entendeu? Então Ele vem a alça também Mas eu uso sem a alça E o número que eu uso É o 46 Eu gosto dessa cor aqui, ó Chocolate Depois eu fui Na Liscoura Acessórios Pegar umas coisas Pra gravar Né? Que como eu falei pra vocês Amanhã é dia de gravação E aí O que eu falei pra ela Trouxe até uma caixinha Aqui, ó Pra gravar amanhã Vou até deixar aqui de fora Inclusive agora à tarde Eu vou repassar todos os roteiros Deixar a roupa pronta Tudo pronto pra amanhã Mas o que que eu tava precisando? Eu tava precisando De brinquinhos pequenininhos Principalmente pra jogar Beat Tênis, né? Pra... E na academia nem tanto, gente Porque eu vou 5 horas da manhã Não tem ninguém, entendeu? E eu acordo e vou Eu não me arrumo pra ir pra academia Eu já vi tutorial de gente Fazendo maquiagem Ai, make pra malhar E tal Eu não sou dessas, gente Eu acordo, prendo o cabelo Coloco a roupa e vou Porque 5 horas da manhã, né? Ainda tô dormindo E... Só que pra... No Beat Tênis é diferente, né? A gente vai lá Passar horas e tal Eu gosto de me arrumar um pouquinho mais E aí eu peguei algumas opções Tipo assim, ó De argolinhas menores Tem uma opção bem legal aqui, ó Que é uma argola Trabalhada Tá vendo? Tem uma outra Tem esse aqui Que é bem legalzinho também Né? Que é o brinco Geisa Esse aqui é o Geisa P Essa argolinha aqui Eu achei bem legal também Deixa eu tirar aqui Essa daqui tá R$39,90 Lá na Liz a gente tem Não é publi, tá? Mas a gente tem cupom de desconto no site É liscoura.com.br Vou falar pra Bia Deixar aqui pra vocês E aí tem cupom de desconto Olha que lindo esse daqui Eu acho que esse aqui vai ficar lindo Com um pontinho de luz No segundo furo E esse aqui tá R$39,90 Então trouxe alguns Pra eu ver Depois Vou pedir pra Bia Colocar aqui um videozinho Que inaugurou Um novo espaço do vendedor Do revendedor Na verdade Do Boticário Aqui na minha cidade Então Que pessoas que revendem Né? Que fazem renda extra E tal De Das marcas do Boticário Quem disse? Berenice Ou e também Ou e é uma marca Parisiense Inclusive aquele olhinho Que eu uso Que eu sempre uso É dessa marca E vocês encontram Com as revendedoras do Boticário Também não é público Só tô falando O meu roteiro mesmo Mas foi bem legal A visita lá Eu trabalho com o Boticário Aqui da minha cidade Com o grupo Alam Há muitos anos Gente Eu acho que já tenho Seis anos Uns cinco, seis anos Se não tiver mais Tem muito tempo Que eu tô com eles E fui lá prestigiar Então Depois a gente foi Almoçar Né mãe? E a gente almoçou Como a gente já comeu Umas coisinhas Lá no Boticário Que tava tendo Um mini coquetel A gente almoçou Só um crepe Minha mãe comeu Um crepe de alho poró É um crepe de frango Um crepe bem gostosão Que tem na Casa Dourados Aqui em Dourados E depois a gente Foi gravar um provador Que eu vou deixar Algumas fotos aqui Também vou deixar Um videozinho aqui também Que eu fiquei orgulhosa De você, viu mãe? O vídeo ficou muito bom A gente fez um vídeo diferente Ó E como é vlog Vamos mostrar, né? Minha mãe tá aqui O que você tá fazendo aí No computador? Tô avisando as lojas agora Daqui a pouco Tem que fazer uns contratos Tô mexendo aqui Com essa outra parte E agora Em casa Duas e quinze É duas e quinze? Duas e quinze É da tarde E tem algumas coisas pra fazer Inclusive limpar meus óculos Que a minha mãe até chamava E tem alguns roteiros Pra repassar pra amanhã Tenho edições pra fazer Porque esse do Boticário Que eu gravei hoje Vai ao ar hoje ainda Então eu tenho que parar aqui Certinho pra editar Fora que eu tenho Gente, não tô reclamando De jeito nenhum Porque eu acho que essa minha profissão É muito privilegiada, né? E eu batalhei muito Pra trabalhar só nela Porque é uma delícia, né? Duas e pouco eu tô em casa Por mais que eu tô aqui trabalhando Eu tô na minha casa Então é com certeza um privilégio, né? E minha mãe tá quase na casa dela também Que ela é minha vizinha, entendeu? Então é uma coisa muito boa, né? Diferenciada Só que dá trabalho Muitas pessoas acham que Tipo, só porque é assim De internet não dá trabalho E dá bastante trabalho, né? Eu já tenho que editar Várias coisas aqui ainda Então acho que eu vou tarde Ainda trabalhando aqui Sabe? Minha mãe tem que fazer Várias coisas burocráticas também Inclusive tem vídeo aqui no canal Vou tentar Se vocês não acharem Me peçam aí O link nos comentários Que eu deixo o link pra vocês Três e trinta e cinco da tarde Tô com uma sede, gente Não sei se é porque a gente andou muito Se tá muito calor Coloquei até uma rodelinha de limão Aqui pra matar a sede E peguei aqui também Essa castanha é boa, né mãe? Essa é uma delícia? Gente, já comeram Castanha caramelizada Nossa senhora E tem gergelim É muito boa Muito boa Eu peguei aqui pra gente ir comendo E vou programar o vídeo de hoje Aqui do canal Agora vou fazer aqui O meu jantar Que vai ser Muito simples E mais do mesmo Que eu faço sempre Que é uma tapioca Entendeu? Então Vou fazer uma tapioquinha Aqui Eu faço só a massa Na frigideira E aí O que eu gosto de colocar? Creme de ricota Aí eu passo um pouquinho aqui De creme de ricota Eu gosto de creme de ricota Com frango, né? Que é o que eu vou fazer Aí temos Frango desfiado Que vocês sabem Que eu sempre deixo Ó Rastinho na geladeira Desfiado e temperado Vai inteiro E O que tem na geladeira Tá, entendeu? Tem o restinho de tomate confit Que o Lucas fez No fim de semana Aqui que a gente comeu Ah, com peixe E aí Como vai estragar Eu vou já comer aqui E aí um queijinho Por cima E aí o que eu faço? Em vez de deixar na panela Eu vou colocar No micro-ondas Porque daí esquenta o frango Que tava na geladeira Dá uma derretidinha no queijo Tipo uns Trinta e cinco segundinhos Já tá bom Olha como que ficou bonita Recheadíssima, hein, gente? Ai, não abri com uma mão só Não consigo abrir com essa mão É, mas vou tomar uma aguinha Com gás também E esse vai ser o meu jantar E o plano depois É só tomar um banho Colocar pijama E descansar Colocar pijama E aí o queijo E aí o queijo E aí o queijo Saindo da academia agora, derretendo, gente Esse é o objetivo, né? Suadíssimo Eu tô fazendo um desafio comigo mesma Que eu nunca consegui correr na esteira, sabe? Eu até parei de gravar porque chegou um casal E antes eu não conseguia correr um minuto na esteira Aí eu comecei assim, correr um minuto Andar um minuto, um minuto, um minuto Aí depois foi dois minutos, correr dois minutos, andar dois minutos E agora eu tô tentando correr mais tempo Então eu comecei fazendo um desafio assim Andando até, caminhando, né? Até cinco minutos E depois correndo cinco minutos Até o dez E agora eu tô caminhando até quatro minutos E correndo até o dez, que dá seis minutos direto correndo Acho que eu aguentaria até mais, sabe? Mas eu quero ir aos poucos Pro meu corpo ir acostumando Pra eu ter mais resistência também Principalmente em torneio de beach tennis Eu vejo que eu não tenho muita resistência Opa, solzão Eu não tenho muita resistência quando tem muitos jogos seguidos, sabe? Então eu quero pegar mais resistência Seis e vinte e seis da manhã Bora Depois da academia Já tô aqui, gente Mas o Dura, que são quase nove horas Dei uma bela de uma atrasada hoje E aí tem várias gravações aqui no estúdio A minha mãe tá já montando as coisas aqui, ó Me ajudando Né, mãe? Isso mesmo Bom dia, gente Tá montando as iluminações aqui Eu tenho uma publi de semi-joia pra gravar Uma de looks da Arezzo Um Reels De looks da Arezzo E dois vídeos aqui pro canal Então Só o dia todo, né, mãe? Só o dia todo de gravações E bora Terminando agora de gravar As gravações da manhã São onze e pouco da manhã já Hoje eu dei uma atrasadinha, gente Confesso que eu dei uma atrasadinha Tá? Era pra eu estar mais adiantada Mas eu vim mais tarde da academia Dei uma enrolada E acabou enrolando tudo, né? Ai, deixa eu mostrar pra vocês esse sapato Na verdade, acho que eu vou mostrar depois Um vídeo de coisas novas Vocês vão mostrar pra vocês que eu tô muito afim de ficar com ele Essa cor tá muito em alta, né, gente? Que é a Cherry aí E saiu esse sapato da Arezzo Que é a inspiração da Miu Miu E eu queria exatamente esse, ó Com um saltinho pequeno E eu tô pensando muito em ficar com ele Porque eu gostei muito Até eu tava gravando vídeo com ele, né? De inspirações de look com essa cor E aí eu até coloquei ele com... Olha que lindo que ficou com essa saia Ficou lindo Eu coloquei look com jeans Coloquei look de alfaiataria E ficou lindo Eu acho que seria um sapato que eu ia usar muito, sabe? Estou pensando Estou pensando Agora eu vou dar uma pausa aqui pra almoçar E temos uma compra nova pra casa Que foi assim, meio que obrigada A gente foi obrigada a comprar Uma TV nova Já troquei de roupa também Coloquei só um vestido aqui pra almoçar Fica mais fácil de me trocar depois Que eu vou gravar mais depois E o que aconteceu essa semana, gente? Na segunda-feira? Na segunda? Não, no sábado No sábado Eu fui passar aqui, né? Pra dormir na minha cama E o meu quarto é bem pequenininho E aí eu resbalei na TV Como meu braço tava doendo Eu não consegui segurar a TV Derrubei a TV no chão E quebrou E a gente é muito acostumada a ter TV no quarto Se é certo ou não Se é bom ou não Não sei Eu sei que a gente ama E aí a gente aproveitou E comprou outra TV Aproveitou não, né? Não tinha outro jeito Coloca ela em cima Coloca E a Belinha quer subir na cama Tá achando que é à noite já Tá achando que é à noite Tô aqui A gente tá aqui Configurando a TV A gente pegou uma TV maior Ixi, mas eu não tenho Android Como que faz? Pera, gente Vou configurar aqui Pronto, gente Deu certo a TV Tudo no lugar Imprevistas acontecem, né? Inclusive vai ser O assunto do nosso Pilo de autoestima Aqui eu vou almoçar primeiro E depois eu venho conversar com vocês Hoje o almocinho tá diferente, gente Temos massa Vou colocar um quesinho aqui Com frango assado Na airfryer Com sobrecoxa na airfryer E bora pro nosso momento Pílulas de autoestima Então, gente Eu tava Eu até lembrei, né? Que hoje de manhã Eu fui fazer o meu devocional E aí Tava falando De uma coisa Que eu vou ler aqui pra vocês E aí a gente vai conversar sobre Tava falando muito resumindo Assim que às vezes A gente desanima demais E tem essa frase Aqui, ó Tudo depende da nossa resposta Diante da dificuldade Crer Ou desanimar E Imprevistas acontecem Reações Adversas Ao Que a gente Gostaria que acontecesse Também vão acontecer A vida É assim, né, gente? Cheia de surpresas Às vezes também A gente acredita muito numa coisa Mas Deus tem outro plano Para as nossas vidas Tudo depende De como a gente responde A essas situações E eu acredito muito nisso também Sabe? É claro Que tem hora que dá vontade De jogar tudo pro ar E às vezes, né É bom chorar Desabafar Tem aquele momento Assim de raiva E tudo mais Mas eu sempre falo Hoje eu tava até conversando Com uma pessoa E sempre falo Vejo o lado bom Mas que lado bom Né, Camila Não tem lado bom Nessa situação E eu acabei respondendo Mas você tá viva Né, você tá com saúde Esse é o lado bom Não deu certo Agora Esse lance Era relacionado À profissão À trabalho E tal Mas calma Não tá tudo perdido Não tem como desanimar Não tem como desistir E depois de adultos A gente meio que entende isso Eu entendi isso Não tem como parar Não tem como desistir Porque a vida tá acontecendo E ela vai continuar acontecendo Então isso depende Tudo da forma Que a gente reage E eu tento sempre reagir Pensando no próximo passo Foi uma frase Que eu falei hoje de manhã Também pra minha mãe Eu sempre tô pensando No próximo passo Independente do que aconteça Tá, mas qual é o próximo passo? O que que eu vou fazer? O que que vem a seguir? Porque tem um a seguir Se a gente tá vivo Tem um a seguir Entendeu? Então por isso que eu acho Assim que Às vezes a gente tem Esses momentos De tristeza De desânimo De não crer Que realmente As coisas vão melhorar Mas se a gente não crer Nisso Se a gente não tiver Fé nisso Que sentido faz a vida? Que sentido terá? Né? Então eu acho bem complicado isso E acho que pega a gente Muito hoje em dia Né? A gente tem tantos estímulos O tempo todo É rede social É pessoalmente É roda de amigo É família A gente tem muitos estímulos Pra dar o seu melhor Eu até falei Sobre isso Essa semana no Instagram Você não vai Dar o seu melhor Todos os dias Não tem como você ser A sua melhor versão Todos os dias Isso não existe Isso é uma mera De uma ilusão Mas em contrapartida Eu acho que também A gente pode sentir Essa tristeza Esse desânimo Mas pensar no próximo passo Porque senão A gente paralisa E paralisado Vivendo assim Estacionado Não é uma coisa legal Né? Porque a gente Vai ficando com aquele sentimento De tá ficando pra trás De que a vida não tá andando De que a vida Todo mundo tá acontecendo Menos a nossa Só que a gente só vê O lado bom também Né? Não vê que todo mundo Tem perrengue E todo mundo tem imprevisto também Então essa é a mensagem Que eu queria deixar hoje pra vocês Eu não sei pelo que você tá passando Mas tenha fé De que vai melhorar Né? E pensa aí Qual é o próximo passo Pra você não ficar nessa inércia Não ficar nessa paradeira Assim Porque eu acredito Que as coisas acontecem Pra quem tá em movimento Pra quem tá parado É um pouco mais difícil A mesma coisa Que o seu pensamento também O seu jeito de pensar Frente a esses imprevistos Da vida Certo? Deixa o seu like Se você assistiu até aqui Deixa também Eu tava lendo o Kindle Então deixa um emoji de livro Pra eu saber que você assistiu até aqui Se inscreve no canal Indica o canal pra uma amiga também Eu desejo que você comece a semana Acreditando mais em você Tá bom? Planejando qual será o seu próximo passo Grande beijo Até o próximo E até o próximo